Vianca está aqui na minha casa me visitando, é Vianca? Sim Oi pessoal Oi pessoal E aí, a casa é boa Vianca? É Eu vi a Daniela, estou visitando aqui a cunhada já, antes de morar na casa É isso aqui ó, tirando aqui as tábuas da coça Agora eu vou ali na casa da minha irmã, Vianca? Vim aqui olhar o terreno de novo, como sempre, só olhar o terreno, né? Eu estou aqui onde eu estou morando, trouxe mel hoje, mas aqui é com um capim Né Mel? Logo logo, se Deus quiser, estou aqui na minha casa A cozinha aqui ó, isso aqui é a sala Mel está ali, a escala né Mel? Eu vou embora da casa agora Oi pessoal, já cheguei em casa, já dei banho em mel, já varri a casa, já lave meus pratos Agora eu estou aqui, fazendo aqui meu arroz, arroz com brócolis e alho refogado É, frio porque era hoje, como vocês viram no vídeo do começo Fui olhar a laje, porque aqui em Porto choveu, dias pra hoje choveu A gente foi olhar a sala pingando dentro de casa E aqui estava mesmo, a sala pingando no quarto Mas tem que dar um jeito né, antes de ir pra lá, tem que dar um jeito É, mel gostou de lá, fricou muito, correu muito, comiou muito mato Mas é assim mesmo, agora estou aqui, devendo fazer almoço Aqui está arroz, refogado com brócolis e alho Coloquei um pouco de óleo, porque não tem azeite, acabou Que frifeira ainda E é isso aí Estou aqui, levando aqui os pratos, levando aqui as panela que sujei Por conta que eu temperei o arroz, que eu tirei o pente congelado A panela do brócolis, que tinha brócolis e congelado aqui, na panela Mais brócolis pra comer Olha o que eu comprei, pra poder lavar os cantinhos das panelas, da pia Legal né Legal, legal, legal Pronto, vou enxugar a pia agora E certinho A minha cozinha está assim ó, o fogão ali ó, com arroz e feijão Falta assar carne A mesa está ali ó, a mão que eu falo do lugar, vou ter que arrumar Olha só, vou meter aqui ó Me achar que tomar banho né meuzinha Ó meu amor, tomei banho minha gente, tô limpinha, tá cerosa minha gente, tô sim Lá da minha escada hoje Eu vou achar minha escada, tá limpinha A sala está aqui ó Ali as carteiras que eu fiz Olha que lindas as carteiras Podem colocar a alça pra levar pra loja Aqui está a etiqueta de pente de galinhas que eu cortei, que eu queimei ontem e cortei E é isso Aí tem roupa no varal pra tirar Mas só depois, agora não Primeiro eu vou cuidar de costurar, tá precisando Aqui tá meu quarto de costura Minha máquina, não consertei ela ainda, não consegui ir, não consegui armar ela Vou ter que chamar um técnico Eu liguei pra loja né, a loja foi a loja que ligou um técnico pra ver por que ela quebrou Por que ela tava com os problemas dela, não sei qual é Aí eu vou ter que costurar aqui hoje ó, nessa máquina aqui ó Na minha de sempre Vou ter que limpar ali agora, pra poder costurar Essa aqui é uma máquina reta normal Aqui tá ali uma eletrônica Só que aqui tá assim meu quarto ó Costura Material, fora do lugar Não consigo organizar É isso aí né O que vale é que eu tô costurando e é isso Mas pretendo, pretendo ter um Pretendo Pretendo ter uma organização Na minha casa Portura lá No meu ateliê Aqui as carteiras Pra me terminar de colocar o nome Costurar E é isso Agora eu estou aqui ó Boto aqui agora minhas etiquetas na bolsa Essa máquina Ela é muito boa Só que ela faz barulho né, não tá ligada A catarina não A catarina não faz barulho, não tá ligada não Igual aqui agora ó Também tem que ter um pouco de galinhas Pra ficar assim ó Já coloquei uma aqui ó, pra ficar assim Aí a máquina não costura sem óleo Tem que usar óleo Tem que usar óleo na máquina aqui ó Tantiquetinha aqui ó Boto óleo, faço óleo E venho costurando Mesmo assim fica da máquina a costurar Que era muito, fica muito Fica pegando material A catarina não fazia isso A catarina passava direto Mas aqui não Assim, assim, assim Olha aqui ó, ela vai ficar assim ó Essa aqui tá Aí eu vou botar pro sol E fica a carteira minha Coloca a alça E termina Aí eu vou fazer limpar Todas essas aqui ó As cores que tem aqui ó Verde Azul, vermelho e branco Uma arma pro preto E depois eu volto com vocês, tá bom? Acabei de limpar agora a igreja de banco Mas vou guardar aqui E é isso Oi pessoal, eu estou aqui de volta Eu já achei que ia dar limpeza da igreja Eu já costurei Já levei a minha rodura na loja Agora estou aqui ó, prontinha Pra ir treinar na praia Não vou gravar na praia Por conta que tá complicado Que vai chover Aí eu vou evitar de levar o telefone pra praia Não é isso? Aí quando eu chegar eu falo com vocês um pouquinho, tá bom? Hoje aqui é segunda-feira Hoje aqui é segunda-feira Dia de curto, viu? Vou chegar Vou me arrumar pra ir pra igreja Você vai comigo, tá certo? Quando chega do treino Eu gravo uma boca pra vocês E é isso aí Vamos embora para o treino Treino de força Eu acho que deve ser isso Não sei Chega lá eu vejo Eu vejo aqui Hashtag treino na praia Muito top, viu? Muito legal Então vamos embora Oi pessoal Fui treinar naquela hora Cheguei em casa Era mais de seis horas Por conta que quando acabou o treino Passei lá no salão Pra fazer a sobrancelha Aí demorou um pouquinho Aí eu vim pra casa Cheguei em casa Era seis e pouca Fui fazer a janta Fui tomar banho Não mostrei me arrumando Por conta que ficou muito mais da hora Mas fui pra igreja Então abenço o curso de hoje Como sempre, né? Tô aqui agora tomando um chãozinho Deva Doce Que a minha caneca é SoFitness Tô criando outra Qual é a minha foto? Foi o que a gente ganhou de... De professor Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Tchau